Me agarra, eu te dou um tiro. Por que você tá rindo? O que você falou? Repete. Me agarra, eu te dou um tiro. Você tá fazendo o que? Tá me assaltando? É. Você aprendeu onde? Uma coisa que eu comprei na internet. Tá tudo errado, meu amigo. Sério? Deixa eu te ensinar aqui. Mão na cabeça, passa a carteira, passa o celular, tá? Isso, agora vira, vira pra árvore aí. Isso, abraça ela, abraça ela, isso. Isso, eu amo ela agora. Dá um beijinho nela. Não, tá muito frio, tá muito frio. Melhora isso aí, melhora, melhora. Isso, muito bem. Agora, quando eu contar até 5 mil, você olha pra trás, tá? Um, dois, três, beijos. Fui assaltado. Pelo menos eu aprendi, né? Isso aí não tinha no curso, não.